Bom dia, então sem mais delongas, a gente vai começar a apresentar esse fórum sobre o teste cardiopulmonar. Pediria para todo mundo conectar aí no sistema de interatividade do fórum, que a gente já vai abrir na verdade com uma questão, tá? Então a primeira questão seria, quanto você conhece sobre o teste cardiopulmonar? Letra A, muito, sou experto no assunto, sei solicitar, interpretar. Conheço as principais variáveis para análise, mas tenho dificuldade de interpretá-las. Sei apenas solicitar e ler a conclusão, ou desconheço o método diagnóstico, o teste ergométrico convencional já seria o suficiente. A votação já está aberta, vou esperar um tempinho para todo mundo se posicionar. Bom, então a maioria das pessoas respondeu que conhece as principais variáveis para análise, mas tem uma certa dificuldade de interpretar. Em segundo lugar, ficou sem apenas solicitar e ler a conclusão. E em terceiro lugar aí, que desconhece o método e que o teste ergométrico em geral é o suficiente. Então, como visto aqui, a maioria das pessoas tem alguma dificuldade para interpretar. Então a ideia desse fórum é justamente tentar esclarecer tudo isso daí. Para isso, eu chamo o doutor Carlos Rossi para dar os conceitos iniciais. Bom dia a todos. É uma alegria estar conversando com vocês sobre esse tema, que nós apreciamos tanto, e que fala muito sobre a clínica e a tomada de decisão clínica do nosso paciente cardiopata. E para a gente poder interpretar o teste cardiopulmonar e saber, alguns conceitos, algumas bases são de ordem fundamental. E que é justamente essa engrenagem proposta pelo professor Wasserman, onde nós estudamos a fisiologia de repouso. No entanto, a fisiologia do exercício é diferente. É um aspecto distinto que nós temos que interpretar. Desde o ar ambiente, entrando pelas vias respiratórias, fazendo a troca gasosa ao nível do capilar pulmonar, o sistema circulatório chegando até a respiração celular em nível mitocondrial. Esse entendimento é fundamental para que a gente possa conhecer como está o transporte de oxigênio, como ele é captado, como ele é distribuído e, por fim, como ele é utilizado. Para que nós possamos entender como é feito, então, o acoplamento da ventilação externa ao metabolismo celular. A beleza do teste cardiopulmonar está em entender como tudo isso se processa. E, portanto, nós conseguimos identificar em que fase, em que faixa de exercício, na transição repouso e esforço, é que ocorre algum defeito para que a gente possa, então, identificar o mecanismo pelo qual o indivíduo tem a intolerância ao exercício ou ele vai parar o exercício. Ele pode ter um defeito na mecânica do tórax, ele pode ter uma doença pulmonar, ele pode ter uma doença infiltrativa e que vai gerar um comprometimento nessa captação. Ele pode ter uma doença tromboembólica que vai comprometer o consumo de oxigênio. Ele pode ter um problema de ordem cardiocirculatória, por exemplo, uma doença arterial coronária, pode ter uma disfunção ventricular, pode ter uma anemia que vai comprometer o seu débito cardíaco. Da mesma maneira, em nível mais periférico, ele pode ter uma doença arterial periférica, uma doença vasorregulatória, uma desautonomia, ou, muitas vezes, o nosso paciente pode ser obeso, pode ser sedentário, ser descondicionado, ou, eventualmente, ter uma doença mais específica em nível muscular periférico, uma miopatia, que vai levar a um comprometimento do seu metabolismo celular, da sua respiração celular. Por volta, depois do metabolismo celular feito, nós temos a volta pelo sistema cardiocirculatório e o ar é expirado, a produção de gás carbônico ser eliminado. Então, entendendo essa engrenagem, é que nós vamos entender o teste cardiopulmonar de exercício, que é uma verdadeira aula de fisiologia do exercício. Temos algumas variáveis que a gente gostaria de pontuar com os senhores, que são fundamentais para que a gente possa interpretar o teste cardiopulmonar de exercício. A variável principal, que é o consumo de oxigênio, é traduzida pela potência aeróbica. Essas três principais variáveis, consumo de oxigênio, produção de gás carbônico e a ventilação minuto, vão derivar todas as outras variáveis, como o coeficiente respiratório, que mostra para a gente o nível de acidose lática metabólica e diz se o teste foi máximo metabolicamente ou não. Então, o pulso de oxigênio, como vai ser comentado, traduz o volume sistólico, que compõe o consumo de oxigênio dividido pela frequência cardíaca. E nós conseguimos também estudar eficiências ventilatórias, através do VE, VCO2, slope, quanto que eu tenho que ventilar para eliminar gás carbônico. Eu consigo estimar também o comportamento do espaço morto e ter uma noção de como está o meu acoplamento, a ventilação perfusão. A beleza do teste cardiopulmonar é tão grande que eu consigo ter uma noção prognóstica do meu paciente simplesmente observando a pressão expiratória final de gás carbônico, que é uma variável que de imediato nós observamos, sabemos se o paciente está hiperventilando ou não e vamos ver esse comportamento frente ao exercício. Nós conseguimos diferenciar uma doença cardíaca predominante de uma doença respiratória, através do cálculo da reserva ventilatória. Nós sugerimos que antes da realização da prova, nós possamos fazer uma prova de função pulmonar simples, que é uma espirometria, onde nós conseguimos calcular essa reserva ventilatória. E a partir daí nós conseguimos, no final do teste, dizer se existe um predomínio do campo respiratório ou na esfera cardiocirculatória. Nós identificamos o limiar anaeróbico, que é o momento onde o ácido lático produzido suplanta a capacidade do organismo em removê-lo. Nós conseguimos identificar o ponto de compensação respiratório, que é o momento onde não existe mais a capacidade de manter uma homeostase, ou seja, um equilíbrio ácido básico durante o exercício. E aí nós somos obrigados a fazer aquela hiperventilação e falo, eu só tenho mais um pouquinho de esforço porque logo eu vou entrar realmente em exaustão. Existem algumas variáveis importantes que têm valor, principalmente na insuficiência cardíaca, em outras cardiopatias, como nas cardiopatias congêneras, que é a eficiência metabólica, que é uma razão entre o consumo de oxigênio e a ventilação, que é a OUIS. Então nós conseguimos também ter uma mensuração da eficiência metabólica do nosso organismo através da análise do teste cardiopulmonar. E também ver o comportamento neuromoral, como o paciente retorna às bases iniciais homeostáticas, como que é o retorno do VO2 após o exercício, através do T-meio ou também chamado cinética off, que seria a desaceleração, o tempo de retorno à normalidade. Então essas seriam as principais ferramentas, as principais variáveis que nós vamos estudar no teste cardiopulmonar. Para uma sugestão, quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, esse artigo, o teste cardiopulmonar do exercício, fundamentos de aplicabilidade, muitos da mesa aqui participaram, e é um artigo que a gente recomenda para que a gente possa entender um pouco melhor a grandeza e as aplicações do teste cardiopulmonar do exercício. Vamos dar sequência, então, agora com as principais aplicações do teste cardiopulmonar dentro da nossa área cardiológica. Quantificamos o grau de disfunção cardiovascular, o prognóstico da insuficiência cardíaca, a avaliação terapêutica e o exercício. Fazemos a avaliação seriada pré e pós-transplante cardíaco. Ele é fundamental na programação de reabilitação, tanto na insuficiência coronária, quanto na insuficiência cardíaca. Ele nos permite, como eu disse, fazermos o diagnóstico diferencial de dispineia e também é uma maneira muito elegante de fazer um diagnóstico de isquemia miocárdica. Tem uma acurácia muito boa o teste cardiopulmonar do exercício. Dentro do mundo cardiológico, essas seriam as principais indicações que eu gostaria de passar para os senhores. Agora nós vamos passar para um caso clínico de um indivíduo, Murilo. Bom, então na verdade agora vem outra questão aí para todo mundo participar. Então, com essas bases fisiológicas já apresentadas, a gente pode dizer que o teste cardiopulmonar, número 1, identifica a capacidade funcional do indivíduo. Letra B, ele mensura a potência aeróbica. Letra C, avalia eficiência metabólica e ventilatória. Letra D, orienta faixas seguras de exercício para a reabilitação. Ou letra E, todas as anteriores. Vou dar um tempo para a votação e daqui a pouco a gente dá uma olhada no resultado. Bom, então é isso. Depois dessa breve introdução, acho que todo mundo respondeu a letra correta aí, que seria os 5, todas as anteriores. Então, 96, quase 97%. Então, dando seguimento aqui, a gente vai começar com um caso clínico, tá? De um indivíduo masculino de 29 anos, médico, assintomático, pratica corrida 3 vezes por semana, cerca de 8 km por dia, e faz academia 4 vezes por semana, tanto um treino aeróbico como um treino de musculação. Não tem nenhuma comorbidade, não é etilista, não é tabagista, sem uso de medicações de uso contínuo, e comparece para o cardiologista porque ele deseja otimizar o treinamento físico e receber algumas orientações sobre o aprimoramento cardiorrespiratório. Então, é uma situação comum nos consultórios também, não só o doente procura o cardiologista, como o indivíduo sadio também, e o teste cardiopulmonar ajuda nessa avaliação. De exame físico, pressão de 12 por 8, frequência cardíaca de 80, o indivíduo pesa 91 quilos, uma altura de 1,88, exame físico sem alterações dignas de nota. Esse aqui é o eletro de base. Ricardo, você pode comentar o eletro, por favor? Para um jovem dessa idade, é um eletro que tem um eixo preservado, um ritmo sinusal, não tem nenhum distúrbio de condução, nenhuma sobrecarga de cavidades, eletro praticamente normal. Então, um eletro normal, o indivíduo sadio, a princípio sem nenhuma outra normalidade até aqui. Então, com relação ao exame que esse paciente fez, foi um teste de exercício cardiopulmonar, realizado sob protocolo de rampa, um tempo de exercício de 9 minutos e 7 segundos, interrompido o teste no pico do esforço devido à exaustão, ficou assintomático durante todo o exame, teve um comportamento normal da frequência cardíaca e da pressão arterial. E aí, a gente tem, cita aqui, algumas frequências cardíacas que vão ser importantes no segmento do caso. Então, a frequência cardíaca no limiar na aeróbica foi de 137 batimentos por minuto. A frequência cardíaca no ponto de compensação respiratório foi de 166 batimentos por minuto. A frequência cardíaca no HERD1, que representa ali 140 batimentos por minuto. E o máximo atingido da frequência cardíaca no pico foi de 183 batimentos por minuto, que foi 96% da máxima predita para a idade. A velocidade alcançada foi de 12 km por hora, com uma inclinação de 10%. E não apresentou alterações de segmento ST. No princípio, esse é o exame que a gente encontrou. Novamente, o eletro de repouso, sem outras grandes alterações. E o eletro no pico do esforço, que também não apresentou infradesnivelamento de segmento ST, não teve outras alterações aí. Com relação ao teste cardiopulmonar, a gente tem aqui os dados do teste, atingido um VO2 máximo de 52, o nível de aptidão física, então, com esse VO2 de 52, classificado como excelente, pela classificação de Cooper. O HERD foi de 1.33, o que denota que realmente foi um exame realizado até exaustão, foi um teste máximo. Um OUIS de 4.212, que foi 119% do valor predito. A morfologia da curva de pulso de oxigênio foi normal. A espirometria, que é realizada de rotina antes do exame, também foi normal. com uma classe ventilatória 1, com um VEVCO2 slope de 24.2. Então, a gente vai abrir aqui para mais uma pergunta. E a pergunta seria, baseado nos dados do teste cardiopulmonar, qual que é a faixa ideal para treinamento aeróbico desse paciente? Isso que ele procurou o cardiologista justamente com essa intenção, de otimizar o treinamento dele. Então, com isso, eu deixei aqui uma colinha das frequências cardíacas atingidas durante o teste. Então, vou dar um tempinho aí para abrir, então. Qual seria a faixa ideal para treinamento aeróbico desse paciente? Letra A, entre 100 e 130 batimentos por minuto. Letra B, entre 135 e 165. Letra C, entre 160 e 180. Ou letra D, entre 170 e 185 batimentos por minuto. Vou dar um tempinho, então, para a votação. Então, bom, a maioria das pessoas respondeu a letra B, entre 135 e 165. E o que seria realmente a resposta correta aqui nesse caso? Doutor Nabil, por favor. Então, Romeu, e vocês da mesa, o ponto de compensação respiratória não pode ser, ele é comparável à frequência máxima, porque a gente manda fazer treina na máxima ou treina no ponto de compensação respiratória? Eu acho que a gente vai, em seguida, responder essa sua pergunta, como prescrever o exercício, mas, na maioria das vezes, nós prescrevemos exatamente aí, entre o primeiro limiar e o ponto de compensação respiratória. Entretanto, existe um ponto no meio desses dois, que permite o indivíduo fazer longo tempo de um treinamento, que é aonde a razão de trocas VCO2 sobre o VO2 tem o valor de 1. Isto corresponde, em muitos pacientes, ao maior estado estável de lactato, ou seja, o maior lactato que a pessoa pode suportar por 30 minutos ou mais. Então, se eu vou fazer uma prova, e eu quero terminar essa prova, corrida de 10 quilômetros, eu doso a minha velocidade para que a minha frequência fique naquela frequência da razão de trocas igual a 1. Eu consigo terminar na grande maioria das vezes. Na verdade, nós estamos falando de um indivíduo normal, não atleta de elite, né, doutor Romeu? Lógico. No atleta de elite, o treinamento é totalmente diferente, porque o VO2 máximo dele, ele já atingiu o VO2 máximo dele, ele não vai conseguir melhorar muito o VO2. O que se tenta é melhorar o primeiro limiar. E aí você vai ter uma série de treinamentos polarizados, o HIIT às vezes pode ser utilizado também, mas assim, num indivíduo normal, é exatamente isso que o doutor Romeu falou. No atleta de elite, é um pouquinho mais diferente. Então, aqui a gente vai apresentar os gráficos do exame, né? O primeiro gráfico que a gente vê é esse gráfico que a gente chama de V-slope, que é um gráfico que seria aí o padrão ouro, na verdade, dentro do próprio exame, para a gente identificar qual que é justamente isso que o doutor João falou, o limiar anaeróbico, que seria o primeiro limiar. A gente consegue identificar aqui com base no momento em que a curva faz essa primeira inclinação, né? Ela segue aqui uma linha reta, e a gente consegue ver aqui bem identificado que ela tem esse desnivelamento aqui que representa justamente o ponto do primeiro limiar. Aqui, um outro gráfico para a identificação dos limiares, que seria aqui. O AT seria o ponto onde foi identificado o primeiro limiar, o limiar anaeróbico, e o RC, esse ponto de compensação respiratória. Eu acho que a primeira coisa que chama atenção para a gente, a primeira curva, ela é o que a gente utiliza mesmo, é quando você tem a perda da linearidade entre a relação VO2-VCO2, e a gente percebe que ali é compatível com aquele que a gente chama do primeiro salto ventilatório, né? É justamente quando 2 milimóis de lactato, ele começa a subir acima de 2 milimóis. E o ponto de compensação respiratória, o RC, é quando ele ultrapassa 4 milimóis. Então, de um ponto de vista prático, seria muito difícil você ter que pegar o sangue do indivíduo que está fazendo teste cardopulmonar e ter que ficar colhendo ponta de dedo ou colhendo sangue para você identificar os valores de lactato. A natureza é muito sábia, e esse primeiro salto ventilatório, assim como o slope, ele coincide com esse primeiro limiar. Então, é muito mais fácil você, através do cardopulmonar, ver justamente através ou do primeiro salto ventilatório ou talvez do V-slope ou talvez do VO2 também, você consegue identificar esse primeiro limiar muito fácil no paciente normal, num indivíduo normal que você quer prescrever exercício. E o segundo limiar coincide muitas vezes com o segundo salto ventilatório e quanto você passa de 4 milimóis de lactato. Então, assim, a natureza é muito sábia, ela consegue identificar tudo isso de uma forma bem fácil para fazer o teste. Bom, dando seguimento com o restante dos gráficos. Então, aqui é o gráfico da ventilação, que também é o acompanhamento de como foi a ventilação do indivíduo durante o teste e que a gente identifica aqui justamente, junto com o ponto de compensação respiratória ou o segundo limiar, um período em que o indivíduo faz uma hiperventilação. Então, é justamente a definição do ponto de compensação respiratória e coincide com essa maior hiperventilação ao longo do esforço. Aqui, uma curva de pulso de O2, que é uma curva normal. A gente tem aqui um gráfico em vermelho da frequência cardíaca e um gráfico em azul, que é o pulso de O2, que é uma razão entre o VO2 e a frequência cardíaca. Então, eles estão intimamente relacionados. A gente tem aqui na linha tracejada o predito para esse indivíduo. Portanto, se ele ultrapassa essa linha tracejada, ele está dentro da faixa de normalidade. A gente vê que o pulso de O2 é uma grandeza que vai crescendo ao longo do exame, atinge um pico próximo do ponto em que esse paciente vai parar o exercício dele e aqui a decaída durante a recuperação. Então, lembrando que o pulso de O2, ele vai representar o volume sistólico. Por isso, ele tem esse comportamento ao longo do exercício. Almir, quer comentar algum comentário adicional? Bom dia a todos. Esse pulso de oxigênio é uma variável que a gente não encontra em nenhuma outra prova funcional. Então, ele é de extrema importância para a cardiologia. Por quê? Porque ele é uma informação hemodinâmica. Ele não é o volume sistólico, mas ele espelha o volume sistólico. Por quê? Ele traça o caminho do oxigênio. Então, o pulso de oxigênio, a unidade dele é ml por batimento. Ou seja, é a quantidade de oxigênio que a gente põe na horta em cada sístole. E o volume sistólico é a quantidade de sangue que a gente põe na horta em cada sístole. Então, o teste cardiopulmonar, ele tem a vantagem, que é uma prova funcional, que dá informações hemodinâmicas. E vejam vocês que é uma parábola, assim como é a curva do volume sistólico. Então, ele é um espelho. Ele não pode ser usado em 100% das vezes, nós vamos ver isso depois. Mas, no indivíduo normal, isso aí é uma informação muito valiosa, até para treinamento de atletas de elite. Bom, então, dando seguimento, a gente tem aqui um gráfico que representa mais ou menos aquela resposta da questão anterior, que seria qual seria a faixa de treinamento ideal para esse indivíduo. Eu tenho uma faixa que ele representa, digamos, a faixa de perda de peso, eu tenho uma faixa de treinamento aqui e uma faixa também para a melhora das aptidões cardiorrespiratórias. Doutor Romeu, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ele só vai perder peso nessa primeira zona ou ele perde peso no fitness também? Eu já preparei uma coisa aqui para responder essa pergunta para você. Exatamente. O meu vai pegar o link da perda de peso para atualizar o tema para nós. Exatamente. Isso aqui é uma coisa bem interessante. O teste cardiopulmonar permite estabelecer o substrato energético para a atividade realizada. Exatamente por essa razão de trocas respiratórias, o VCO2 sobre o VO2. Vejam aqui a queima da glicose, C6H12O6, com seis moléculas de oxigênio, produzindo seis de CO2 e seis de água. Portanto, quando eu pego esse número de moléculas, seis do CO2 e seis do O2, eu tenho uma razão de trocas igual a um. Então, quando o cardiopulmonar é um, eu estou queimando fundamentalmente a glicose. Próximo. Quando eu estou queimando gordura, o mesmo raciocínio se faz, eu divido 16 moléculas de CO2 por 23 de oxigênio e obtenho 0,696. Ou seja, uma razão de trocas considerada de 0,70. Que quando eu tenho 0,70, eu estou queimando gordura. Então, é interessante, por exemplo, pegar a frequência cardíaca de 90 com R de 0,70 ou 0,80 e poucos, e eu estou dando para aquele indivíduo uma queima de gordura. Próximo. Quando eu queimo proteína, eu divido 63 por 77 e vou ter 0,82. Então, o teste cardiopulmonar, próximo, permite que dependendo da razão de trocas, eu possa estimar qual é o percentual, quando eu excluo as proteínas, o percentual de carboidratos e o percentual de gorduras que eu estou consumindo. E eu tenho, além disso, a quantidade que eu preciso de oxigênio para ter uma caloria aqui, uma quilocaloria de consumo. Então, vejam bem, isso é um apelo interessante, o senhor tem que perder peso. Então, o senhor vai fazer o exercício, próximo slide, apenas na frequência cardíaca de 101, porque é 0,81, aqui está uma quantidade de gordura bastante satisfatória. Quando eu faço o cálculo desse R de 0,81, para cada litro de oxigênio, eu tenho 4,8, ou seja, eu tenho aqui uma individualização deste momento, eu pegando o número de frequência cardíaca que eu vou treinar, eu pego quantos litros de oxigênio, por exemplo, para um exercício de 15 minutos, eu vou ter 19 litros. Portanto, as calorias despendidas é a multiplicação dos litros de oxigênio por este valor aqui dado pelo R, ou seja, 93 calorias. Se eu faço esse cálculo com a frequência de 122, eu vou ter 300 de caloria. Então, é gostoso para um indivíduo obeso saber que ele está treinando aquela caminhadinha dele e ele faz, eventualmente, a sensação de que a gordura está indo para fora. O grande problema é que, do ponto de vista metabólico, isto é muito mais difícil. Embora tenha este apelo emocional, psicológico para o paciente, quanto maior a intensidade do esforço, mais calorias eu vou consumir. Portanto, se eu consumir, a responder a sua pergunta, uma quantidade grande de calorias, eu vou perder peso, sim, porque depois do exercício eu vou retirar a gordura para repor aquele glicogênio. Então, isso não importa, quer dizer, o tempo, se eu faço uma carga mais baixa para queimar gordura, para ter a mesma resposta, o tempo é muito maior do que se eu treinar mais intensamente e o tempo vai ser menor. E eu vou obter, no final, o mesmo exercício. Então, treinar na faixa de perda de gordura é apenas um apelo emocional, psicológico, para o paciente obeso. E faz diferença. O paciente gosta e tem que se deixar, porque isto, para a aderência, é um aspecto bastante interessante. Do ponto de vista técnico, isso não faz muito sentido. Por outro lado, se eu não comer e ficar em jejum, eu emagreço também. Também. Não é verdade? Sem dúvida. Qualquer que quer conversar com ele depois. Muito obrigado. Fala. Antes de passar para o segundo caso, eu queria fazer só uma observação. Mais uma reflexão. Hoje, claro, todos os jovens, a maioria dos jovens, pratica atividade física. Nós temos vários tipos de academias e locais onde se pratica atividade física em São Paulo, no Brasil e no mundo. Algumas você vai por sua conta, entra na academia, faz o exercício sem grandes controles. Outras têm o personal, outros fazem uma avaliação simples na própria academia, outros fazem um teste ergométrico, mas eu não creio, até coloquei esse ponto aqui para o João Manuel, embora ele tenha feito um contraponto interessante, não creio que a maioria faça atividade física precedida de um teste cardiopulmonar. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão em relação a de que forma nós poderíamos ampliar essa indicação. Na verdade, eu acho que isso já vem acontecendo principalmente nos últimos cinco a dez anos. Existem alguns dados estatísticos mostrando que principalmente na cidade de São Paulo houve um aumento de corridas absurda. E muitas vezes o médico ele não se fica satisfeito só com o ergométrico. Às vezes você, a grande maioria, pelo menos, eu estou há 20 anos no Fleury, faço cardiculmonar há 20 anos pelo menos, a grande maioria lá, 90% é para prescrição de exercício. E nós atingimos já, acabamos de publicar, o doutor Romeu sabe, quase 25 mil para cardiculmonar, nós tentamos fazer uma avaliação desses pacientes. e é uma forma também de me diferenciar do meu colega do lado. Eu estou aqui, o meu colega pega teste ergométrico sempre, e eu quero me diferenciar um pouco dele, eu peço cardiculmonar com paciente normal. Porque em São Paulo existe hoje, principalmente na cidade de São Paulo, uma cultura muito grande de correr no parque, de correr o 5K, o 10K, 20K, 40K, bicicleta, tem muita gente querendo fazer cardiculmonar para bicicleta. Então eu acho que é uma cultura, isso vem aumentando, já foi, o doutor Romeu sabe disso, já foi alvo de discussão se um dia o cardipulmonar ia substituir o teste ergométrico, e a gente sempre chega à conclusão que talvez não, mas cada vez mais a gente vê que o cardipulmonar vem sendo pedido sim. Mas isso daí são os professores que pedem o tal do consumo do oxigênio para fazer isso. Quer dizer, é uma cultura do educador físico que cobra disso daí. O personal do, o personal training do atleta, o amador que quer ser, é que muitas vezes cobra do médico o pedido do teste cardipulmonar. Essa é a realidade que a gente está vendo hoje. É uma mudança cultural. Só não pode esquecer que é uma metodologia que é mais custosa e a gente não pode banalizar essa metodologia que fornece informações adicionais, mas o teste ergométrico fornece muitas vezes informações essenciais que são suficientes para quem quer fazer exercício de modo amador. Mas em geral quem faz os testes hoje em dia nem médico é em muitos lugares. Esse é o grande problema. Porque nós temos que exigir se o paciente vai fazer no laboratório que não tem médico fala assim veste a roupa e vai embora. Vai lá no Einstein, no Fleury, no Agacore e faz o teste lá. Sim. Bom. Nas marcas, nas marcas consideradas é sempre feito por médico e de preferência cardiologista. Então vamos dar agora sequência ao segundo caso que é um caso mais complexo que vai gerar bastante discussão. Temos meia hora só. Bom, então vamos para o segundo caso clínico. O paciente também masculino de 61 anos atualmente chega ao consultório com uma queixa de uma angina estável em CCS3. Paciente hipertenso, diabético e deslipidêmico já com múltiplos eventos coronarianos prévios. História de uma cirurgia de revascularização do miocárdio em 2001, feito uma ponte de mamária para descendente anterior e uma safena para marginal. Em dezembro de 2014, apresentou outro evento agudo, um novo IAM, angioplastado para coronária direita e para marginal. Em novembro de 2018, apresentou um novo infarto com uma angioplastia com dois estentes farmacológicos para coronária direita. Então aí, um antecedente de doença coronariana importante. De medicações em uso, ele está fazendo uso de AS, clopidogrel, metformina, gliclazida, insulina NPH irregular, ciprofibrato, simvastatina, alopurinol, enalapril, 10 miligramas duas vezes, carvedilol, furosemida e ranolazina, 500 miligramas duas vezes ao dia. Ricardo, o que você comenta dessa medicação? É a cesta básica trágica do coronariano crônico, com excesso de medicações, algumas em dose inadequada, inclusive, e algumas sem comprovação científica de evidências para controle antisquêmico, por exemplo, a ranolazina. A terapia do, a terapia do diabetes dele também tem alguns, poderia estar mais adequado, nós temos hoje de DPP4, de B12, enfim, opções terapêuticas mais adequadas. Está utilizando o clopidogrel e a S em associação, dado que ele fez uma intervenção coronaria percutânea relativamente recente, mas, veja que, aos 40 anos, esse indivíduo foi revascularizado, ele foi operado aos 40 anos, não é? Agora, ele está com 60 anos de idade, já sofreu três intervenções para tratamento e ele está, vamos dizer assim, nós estamos caminhando atrás do prejuízo. É uma prescrição extensa, que poderia ser mais enxuta, mais adequada. Beta-bloqueador, estatina, controle de hipertensão com IECA seria o eixo principal e o controle do diabetes adequado. Obrigada, Ricardo. Morilo. Bom, então, assim, o paciente referiu cefala importante após o uso de nitratos e trimetazidina, por isso, foi tentado o uso, mas foi suspenso e chegou a suspender por conta próprio o uso de anlodipino devido a edema de membros inferiores, o que o paciente já retornou na consulta sem a medicação. Ao exame físico, nada digno de nota, a pressão ainda é um pouco hipertenso, uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto, ainda elevada também, e o eletro de base dele seria esse daqui. João, o que você acha? Aparentemente, um ritmo sinusal, um desvio do eixo para a esquerda, um bloqueio de ramo direito e R que não cresce nas paredes V4, V5, V6, provavelmente uma área inativa que possa sugerir. Obrigada. E a parede inferior? Aí fica difícil porque você tem um Q em AVR e fala mais a favor no BDAS, né? Se eu tivesse um R inicial em AVR, poderia ser uma zona inativa inferior, mas a princípio eu ficaria só com um BDAS aí. Obrigada. Bom, aqui o raio-x de tórax, que não mostra grandes alterações também, é uma área cardíaca até dentro da normalidade, não mostra grandes sinais de congestão pulmonar, aparentemente um raio-x de tórax compatível com o próximo da normalidade. Só uma observação em relação a essa radiografia, para o indivíduo nessa faixa etária ele já tem cálcio ali na horta, na crossa da horta, quer dizer, uma coisinha. Isso já mostra que o prognóstico dele do ponto de vista da doença aterosclerótica universal talvez não seja tão bom. Com relação aos exames laboratoriais, a gente tem aqui uma hemoglobina de 14,4, uma função renal ainda preservada, uma glicemia de jejum alterada, com hemoglobina glicada bem fora da meta, aqui também de 8,7%, e apesar de tudo um colesterol total de 148, com LDL ainda 65, mas com triglicerígio aumentado, provavelmente secundária e esse diabetes descompensado também. Esse come, né? Esse não segue. Na verdade, tudo o que ele tem está aí, né? Não, tudo o que ele teve está aí, hemoglobina glicada de 8,7, isso aí não adianta você ficar revascularizando ele que a cada seis meses ele vai fazer uma nova revascularização. Então, se a gente vai falar de reabilitação, a primeira coisa é isso aí, ele tem que controlar tudo isso aí, porque senão não adianta nada. Bom, chegou a fazer um ecotransitorássico, que o laudo está aqui. Eu pedi para o doutor Davi Lebian comentar. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a Rica, parabéns pela mesa, muito boa. Bom, é um paciente que tem uma fração de gestão de 45%, é um déficit discreto, foi feita a avaliação pelo método de Simpson, que é um método adequado realmente para essa medida. Não está citado os volumes, mas aparentemente é um ventrículo que não tem grandes remodelamentos, porque tem um diâmetro diastólico de 47 milímetros, mas é sempre importante que a gente veja os volumes ventriculares, porque é um dado prognóstico. Está descrito uma cinesia da parede inferior e inferoceptal, provavelmente associado à alteração da coronária direita que já foi mencionada. Chama atenção uma hipocontratilidade do segmento médio e basal da parede livre do ventrículo direito. Isso deve estar associado com a coronária direita, mas é um dado que chama atenção e ele pode estar presente em outras duas situações que a gente precisa lembrar, que são o tromboembolismo pulmonar, o que a gente chama de sinal de McConnell, quando a gente tem a preservação do segmento apical e essa hipocontratilidade do segmento médio e basal do ventrículo direito, e uma outra situação que isso daí acontece é a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Mas nesse caso, provavelmente, não é nenhuma dessas duas situações, está associada realmente com a alteração de contratilidade na parede inferior. Não tem hipertensão pulmonar, o que é um bom sinal, sinal de que não deve ter aumento da pressão capilar pulmonar, que é algo que teria, certamente, um mau prognóstico nesse paciente. Então, a interpretação que eu faço desses dados é essa, é uma alteração da parede inferior associada ao ventrículo direito, sem grande remodelamento e sem aumento da pressão capilar pulmonar, pelo menos, não está descrita a função diastólica, mas não tem hipertensão pulmonar. Obrigada, Davi. Certo. Então, com base nesses achados, o paciente tinha uma clínica importante, uma engenharia em classe 3, foi solicitado uma cintilografia de perfusão miocárdica após, ele tinha feito aquela intervenção coronariana percutânea em novembro de 2018, mas mesmo assim retorna muito sintomático. Então, realizado uma cintilografia com dipiridamol e aqui são os elétrons em repouso e no pico de ação do dipiridamol. Romeu, comenta esse elétron, por favor. Bom, aqui nós temos o elétron basal que não mudou e aqui nós temos uma série de modificações do segmento ST, tem um supra-desnivelamento na derivação AVR e em toda a parede anterior tem um infra-desnivelamento. Isto, na maioria das vezes, não é esperado no dipiridamol. O racional do dipiridamol é produzir uma vasodilatação e aquela artéria que tem uma obstrução tem uma dilatação menor. Quando injetar o MIB vai ter menos perfusão, portanto, uma hipocapitação. Mas essa resposta positiva não é o habitual. Quando isto acontece e principalmente se for associada à angina do peito, isso é altamente favorável que tem doença coronária e quase que é patognomônico da presença de uma circulação colateral que promove um roubo de fluxo pela queda da pressão de perfusão entre a artéria que está dando a circulação colateral e a porção distal de uma artéria obstruída. Bom, seguindo aqui as imagens cintilográficas. Doutor Marcos, da medicina nuclear, por favor. Bom, acho que uma coisa, a primeira coisa que chama a atenção desse paciente, é um paciente com um controle clínico não plenamente completo, é um paciente já com histórico de DAC importante, com eventos agudos prévios e com revascularizações, é um paciente já com dor, com angina classe 3, então é um paciente que a gente já sabia de antemão que é um paciente isquêmico. Inclusive com alterações que o doutor Romeu explicou muito bem, que já sugerem pela própria prova de farmacológica que ele é realmente um paciente muito isquêmico. E realmente a cintilografia demonstra isso de forma muito clara, já sabido pela clínica, porém um diferencial aqui de quantificação. A gente tem uma alteração isquêmica muito importante, muito relevante, principalmente na parede inferior, território aí da coronária direita, onde ele fez a revascularização. Não chama muita atenção na cintilo, alterações perfusionais em repouso, pelo menos na cintilografia. A parede inferior é difícil da gente avaliar aqui, ele tem um pouco de artefato de fígado e já tem alterações de contratilidade aí no eco, possivelmente relacionadas aos eventos prévios. Mas eu acho mais importante a quantificação, a gente tem uma isquemia grave, com certeza que mais do que 20%, e até onde a gente tem de dados até agora, é um paciente que pela carga isquêmica é indicado revascularização e não tratamento clínico. A esperar ainda a resultados do Courage, que está testando essa hipótese de se realmente pacientes com carga isquêmica elevada se beneficiam de revascularização e não de tratamento clínico. Muito obrigada. Só desculpa, só complementando, ele tem uma outra coisa importante também, por ser um paciente isquêmico grave, uma queda de fração de gestão e estresse induzida, mostrando que ele tem, mesmo com o dipridamol, que não é uma prova que causa isquemia, mas muito provavelmente pelo roubo de fluxo, ele está causando isquemia e está tendo disfunção sistólica induzida pelo dipridamol, mostrado aqui pela queda de fração de gestão. Bom, então, no laudo oficial, é mais ou menos isso que o Dr. Marco já falou, uma carga isquêmica total de 30% do ventrículo esquerdo, com alterações aqui sugerindo discreta fibrose e importante isquemia, principalmente aqui na parede inferior, com esse déficit discreto da função ventricular global no repouso, mas que caiu no esforço, caiu de 45% para 38%. Além disso, dilatação de cavidade do ventrículo e dilatação de cavidade do ventrículo tanto esquerdo como direito após a fase de estresse farmacológico. Muito obrigada, viu, Marco, pelos comentários. Então, o próximo passo aqui com essa isquemia de 30%, com essa cintilografia com 30% de carga isquêmica, foi optado por fazer um estudo invasivo, então foi reestudado aí um caixa, lembrando que ele tinha feito um procedimento em novembro de 2018, então colocou dois estentes para a coronária direita e aqui o novo cateterismo foi solicitado e realizado no dia 1º de abril. Então vamos para as imagens. Ricardo, por favor, comentar a coronarigrafia. Ele tem um enxerto arterial, pelo que eu estou vendo aqui, um enxerto arterial conectado à descente anterior, que tem um fluxo razoável, passo seguinte, mesmo aspecto, enxerto por circulação colateral parcialmente, ramo da coronária esquerda também, uma coronária direita totalmente metalizada e fechada, tronco da coronária esquerda aparentemente normal, os ramos da parede lateral são um pouco melhores do que a descendente anterior e a coronária direita que são fechados, há circulação colateral para a coronária direita, uma spider agora para ver um tronco mais bem visualizado, uma circulação colateral para a coronária direita é bastante satisfatória, não consegui visualizar nenhum enxerto venoso até o momento. Para a extensão da doença coronária que esse indivíduo tem, para a precocidade da apresentação da doença, até que tem uma função ventricular bastante razoável, com discreta hipocontradidade em parte da parede inferior, médio apical, o restante é totalmente normal, a horta não é dilatada, estão vendo ali o estente da coronária direita gigante, longo e fechado, algum comprometimento, um comprometimento discreto da parede inferior apical, mas a ação de ação global do ventrículo esquerdo é bastante razoável para a extensão da doença arterial coronária desse indivíduo. Bom, então, com relação ao exame foi isso então, a coronária direita com exibido estente, ocluído, com oclusão total entre estente, tronco sem lesões, DA nativa ocluída no terço proximal, mas a mamária tem bom fluxo e sem lesões, tem um diagonal de moderada importância com 50% de lesão no terço proximal e, importante aqui citar, circulação colateral grau 3 da coronária esquerda para a coronária direita. O enxerto venoso não foi cateterizado seletivamente e relato de que já estava ocluído em exame prévio, então, nem foi tentado cateterizar aqui. E um ventrículo esquerdo com volume diastólico final preservado ou com uma hipocinesia inferomedial moderada. Após o cateterismo, esse paciente retorna em consulta mantendo a sintomatologia ainda com os mesmos valores de pressão e frequência cardíaca. Então, aqui a gente abre outra pergunta E agora, perante todos esses exames apresentados, o quadro clínico do paciente, qual conduta você tomaria? Letra A, tratamento clínico sem necessidade de novas investigações ou procedimentos. Letra B, encaminharia o paciente para a reabilitação cardíaca e solicitaria teste de exercício cardiopulmonar. Letra C, encaminharia esse paciente para a reabilitação e solicitaria o teste ergométrico, pois este oferece todas as informações que eu preciso para o caso em questão. Letra D, indicaria transplante cardíaco neste momento. ou letra E, solicitaria um exame para avaliar a viabilidade miocárdica. Bom, então, a maioria respondeu aqui letra B, é claro que é um pouco sugestionada pelo fórum em questão, mas a gente vai dar prosseguimento. Posso fazer um breve comentário? A gente viu que a cintilografia tem perfusão na parede inferior e nós vimos no CAT que a parede inferior está parada. Eventualmente, isso é devido à carga isquêmica que no esforço a cintilografia apagou a parede inferior. Então, é possível que embora essa coronária direita blindada por estentes não esteja com fluxo, talvez pudesse ser feito algum procedimento aí. Isso é só para levantar uma questão. Alguém faria outro procedimento? algum cirurgião teria coragem de operar esse paciente? Toninho teria. Não, né? Claro. Marinela, a gente indicaria algum outro procedimento? Intristente, 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 intristente. Não, também não. Fazer procedimento até hoje. Nem a angioplastia, nem a cirurgia indicariam outro procedimento. Vamos lá. Então, a conduta tomada no ambulatório foi justamente essa. O Dr. Paulo Chacurva aí. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma observação em relação à sinicoronariografia. Eu acho que essa mamária para a DA, embora a mamária esteja realmente muito boa, a área da anastomose me parece algo não tão adequada. Poderá estar existindo lesão a esse nível na descendente anterior. Então, esse caso eu acho que merece uma consideração. Eu acho que tem possibilidade de tratamento cirúrgico para esse doente, sim. Principalmente pelo grau de angina que esse doente está apresentando e a isquemia muito extensa. Eu vou pedir para os comentários agora, para ir para o final, para a gente mostrar as curvas desse paciente cardiopulmonar e as condutas que foram tomadas. Certo. Então, o paciente foi encaminhado para a reabilitação e solicitar um teste cardiopulmonar. Protocolo de rampa, um tempo de exercício de 10 minutos, velocidade máxima de 5,5 km por hora com uma inclinação de 4%. A fase de esforço foi interrompida por dor torácica típica limitante. Teve uma frequência cardíaca atingida de 129 batimentos por minuto com índice cronotrópico deprimido. O comportamento então deprimido da frequência cardíaca e não apresentou alterações do segmento ST. Aqui o eletro de repouso novamente, sem grandes alterações e o eletro do pico do esforço que a princípio não apresentou o mesmo infra de segmento ST. Romeu, como é que ele infrou no dipiridamol e não teve infra aqui? É, eu acho que aí ele está super medicado, evidentemente que aí o teste ergométrico induz isquemia, ele está com uma certa proteção do ponto de vista eletrocardiográfico, embora tenha tido sintoma e o dipiridamol tem um mecanismo de roubo de fluxo totalmente diferente e não são os mesmos exames. Obrigado. Dando prosseguimento então, o paciente teve um VO2 alcançado durante o exame de 15,3, que foi 57% do predito, uma aptidão física considerada muito fraca para a idade de acordo com a classificação de Cooper, uma razão de trocas de 1,10, um ou de 61% do predito de 1.413 e a curva de pulso de oxigênio teve uma morfologia deprimida em platô precoce. A gente já vai mostrar a curva para exemplificar. A espirometria foi normal e com relação à eficiência ventilatória foi uma classe ventilatória 2, pouca coisa alterada aqui. Com relação às curvas então, aqui de novo a curva do V-slope, principalmente para identificar aqui o limiar anaeróbico. Aqui a outra curva que a gente possibilita identificar os dois limiares. a curva de ventilação, mostrando novamente o ponto em que ele realiza essa hiperventilação maior correspondente ao ponto de compensação respiratória. E aqui a curva de pulso de O2. É o mesmo. Bem, esse caso mostra uma fotografia do que a gente já viu anteriormente. Então, observem bem. O de cima é o comportamento da frequência cardíaca. não tem grande importância agora para a gente fazer o raciocínio, mas o pulso de oxigênio, vocês veem que ele, aquela parábola que a gente viu no indivíduo normal, já não acontece aí. Ele fez um platô significando que o consumo de oxigênio não subiu mais. Significando também que o ventrículo não conseguiu aumentar o seu volume sistólico, embora a frequência cardíaca aumentou. Então, ele começou a fazer isquemia naquele ponto do AT, do limiar anaeróbico. Então, a gente chama de limiar de isquemia. Então, é um ponto a partir do qual, embora aumente a frequência cardíaca, você não tem mais volume sistólico para a demanda de exercício que ele precisava fazer. Tanto é que ele teve um consumo de oxigênio reduzido até para a idade de 61 anos de 15 ml, é quase que o consumo que a gente observa às vezes em pacientes com insuficiência cardíaca chamada mid-range, na redução de fração intermediária, que eles têm já um sinal de que eles estão com dificuldade de entregar o oxigênio para a respiração celular. Então, mostra, é claro que a discussão do doutor Shakur cabe, eu não sei se é melhor diminuir essa carga isquêmica com algum procedimento, mas a reabilitação certamente tem uma ótima indicação aí. Aí vejam a comparação das duas curvas. Aí a comparação mostrando em azul no lado esquerdo que a parábola se faz, ele ultrapassa o predito e lá no... aqui no... À esquerda. Acho que parou. Bom, aqui a gente vê esse platô que não existe aqui. Então, é uma... Isso aqui é um volume sistólico que vai subindo, vai subindo, ultrapassa os limites e aqui certamente falta gás e o indivíduo tem uma redução da capacidade funcional por falta de combustível para a respiração celular. Bom, o OAS o OAS é o quê? É uma sigla inglesa, Oxygen Uptake Efficiency Slope que traduz, na verdade, a eficiência em captar o oxigênio e jogar na corrente sanguínea. Então, ele, na verdade, é também uma parábola que a gente usa um recurso matemático logaritimizando aqui a ventilação, isso não vem ao caso, transformando numa reta para fazer uma regressão linear e ter uma informação de como esse paciente está entregando o combustível para ser levado para a respiração celular. O valor normal é? Como? Do OAS. O valor normal. O valor normal ao redor de 1.500 ou 1.5 como alguns preferem e na essência cardíaca, o doutor João levantou muito bem, a gente usa demais essa variável porque ela tem valor prognóstico, ou seja, o indivíduo com essência cardíaca e o ex-baixinho morre antes do que os que têm um valor maior. Aqui mostrando uma outra variável de eficiência ventilatória que, nesse caso, deu ao redor de 30, então, embora ele tenha todas essas restrições, a eficiência mecânica ventilatória dele é boa e essa variável VE-VCO2, o slope é apenas a inclinação, né? Então, são todos os VE-VCO2 juntos que a gente faz uma regressão linear e tem um número único. Qual a vantagem dessa variável em relação ao consumo de oxigênio? Se eu não conseguir um teste máximo, esse VE-VCO2 slope é o mesmo aqui, aqui, no início do exercício. Então, mesmo o paciente comprometido com disfunção ventricular e fazendo pouco exercício, essa variável serve para nos sinalizar prognóstico, mesmo com pacientes que não conseguiram testes máximos, diferente do VE-VCO2. Aqui, só para exemplificar, vejam vocês na incidência cardíaca como essa variável ela é importante para prognosticar. Aqui a gente tem um indivíduo normal com VE-VCO2 slope ao redor de 30, que é o número normal de todos nós e aqui uma incidência cardíaca moderada e aqui uma incidência cardíaca bem grave. Então, vejam, por exemplo, só para a gente entender essa variável. Este paciente aqui, do quadradinho aberto, para ele jogar dois litros de lixo metabólico, que é o CO2, para fora, ele vai precisar ventilar ao redor de 40 vezes. Este outro cidadão aqui com incidência cardíaca moderada, para ele jogar os mesmos dois litros de CO2 para fora, ele vai precisar ventilar mais de 80 vezes para fazer o mesmo serviço. E esse outro, se conseguisse um exercício maior, para jogar esses mesmos dois litros, ele precisaria ventilar 120, 140, enfim, para fazer o mesmo trabalho. Então, essa é a vantagem dessa variável. Quando a eficiência ventilatória vai caindo, o seu doutor João se preocupa e prioriza a fila de transplante, porque esse paciente vai morrer mais cedo. Tem mais? Não. Com relação ao teste, é isso? Alguém tem mais algum comentário sobre? Eu gostaria. João. Só uma coisa breve. Parte desses cálculos são realizados baseados nas variações de frequência cardíaca. Esses pacientes habitualmente estão usando beta-bloqueador em dose menor ou maior. E em que proporção isso pode interferir ou eventualmente atrapalhar? Nesse caso aí não, viu Ricardo? O pulso de oxigênio sim, você observou muito bem. O pulso de oxigênio poderia ser ainda pior se ele não tivesse beta-bloqueado. Ele seria um platô mais baixo ainda. Isso foi bem observado. Agora, no caso dessa variável não. A ventilação e a produção do CO2 não teria influência. O VO2 ele pode subestimar. Tanto é que você indica transplante menor que 12 nos tolerantes a beta-bloqueador e você indica VO2 menor que 14 nos intolerantes ao beta-bloqueador. Então, o VO2 por quê? VO2 é débito cardíaco. Frequência cardíaca vezes volume sistólico. Se você tem uma frequência cardíaca um pouco menor você vai subestimar o VO2 em uso de beta-bloqueador. Lembrando que lá na sessão a gente o tempo de transplante a gente hoje é de dois anos mesmo em pacientes em prioridades e a gente lembra que o VO2 vem da doutora Mancini publicado na década de 90 e que ela tem um prognóstico a VO2 menor que 10 de um ano. Enquanto o VO2 ele tem um prognóstico de dois anos. Então, mais do que o OWS na nossa sessão lá a gente valoriza muito o VO2 de slope. Principalmente no que a gente chama de zona cinzenta. Isso é o que eu ia te perguntar. Que é o de 10 a 14. Muitas vezes 10 a 14 você pode ter um VO2 de slope baixo porque o paciente fez pouco VO2 mas o slope ainda é normal e você pode ter um VO2 de slope às vezes de 14 e um VO2 de 14 e um slope acima de 47 nós publicamos publicamos não nós apresentamos no congresso há uns 5 anos atrás um trabalho que a gente chamou de a zona cinzenta do VO2 e o nosso valor de corte para o slope foi 47 porque aqui a gente praticamente só pega os ruins então a gente não tem ninguém com 30 com 32 então o nosso valor de corte e tem alguns trabalhos que mostram que o VO2 de slope sozinho ele é capaz de discriminar a mortalidade independente do VO2 então a gente usa muito o VO2 de slope principalmente quando a gente vê prognóstico a longo prazo ele conforme foi dito ele não sofre influência do beta bloqueador porém ele sofre influência de outras variáveis como DPOC hipertensão pulmonar uma série de outras embolia crônica qualquer outra coisa que mexa com a ventilação eu posso ter um problema com o VO2 de slope que nada mais é do que a quantidade de ventilação que eu preciso fazer para jogar uma quantidade determinada de CO2 então se eu tenho uma dificuldade para ventilar ou preciso aumentar muito a minha ventilação eu vou ter um prognóstico pior o VO2 ainda continua sendo um discriminatório a gente acaba utilizando o OUIS é um pouco mais difícil porque nem todos os aparelhos ainda tem o OUIS é muito difícil às vezes você ter o OUIS hoje mas ele também é discriminatório a ventilação oscilatória quando presente apesar de difícil de fazer a definição mas se ela presente ela é uma discriminatória de mau prognóstico e o PET de CO2 que é uma coisa que eu nunca entendi direito como se calcula esse PET de CO2 porque parece que é um aparelho que calcula de uma forma automática estimativa é uma estimativa também é muito pouco utilizado do ponto de vista da prática mas ele também tem um valor discriminatório grande eu acho que são essas variáveis quer complementar alguma coisa Carlos só para terminar eu acho que é importante ter a mensagem para todo mundo hoje assim da reabilitação na insuficiência cardíaca hoje e talvez o doutor Almir concorda comigo não existe contraindicação para nenhuma classe funcional hoje se faz reabilitação até para dispositivo de assistência ventricular e muitas vezes em paciente com ECMO também faz eu queria hoje aqui agradecer o pessoal da fisioterapia o pessoal da educação física lá no ambulatório de enfermaria lá onde a gente tem pacientes em prioridade vocês vão ver paciente caminhando com a dobuta não esperem achar paciente chocado na enfermaria achando que o transplante é só a última oportunidade não o transplante ele tem uma opção ele tem um critério de indicação e os pacientes caminham fazem bicicleta tá certo às vezes com balão intraótica a gente passa o balão intraótica axilar põe ele sentado e ele na UTI com balão intraótica ele fica fazendo a reabilitação dele então hoje de classe funcional a 1 a 4 com supervisão principalmente nas classes 3 e 4 você pode fazer uma reabilitação hospitalar e depois no transplante essa coisa toda também você pode fazer uma reabilitação interessante que o VO2 não melhora muito pós o transplante ele só vai melhorar se você treinar esse paciente por limitação da frequência cardíaca alterada e pela diferença arteriovenosa que a gente muitas vezes esquece de lembrar que o VO2 é dependente da diferença arteriovenosa que nada mais é do que o metabolismo celular é o quanto de sangue vai chegar na minha mitocôndria e é o quanto eu vou usar a diferença de oxigênio para a produção de energia então é muito importante a gente reabilitar também os pacientes pós-transplante obrigado só complementando João o ano passado em maio o pessoal da reabilitação Almir rapidinho que o Carlos ainda vai falar take home publicamos um artigo nos arquivos brasileiros de cardiologia exatamente desse treinamento na fase descompensada da incência cardíaca Carlos para comer as considerações finais para a gente poder abrir para um pouquinho de pergunta só no contexto da doença isquêmica coronária antes de chegar no João Manuel para não chegar na sua sessão João é a medida não farmacológica mais efetiva é a atividade física e a reabilitação e talvez seja menos prescrita ainda hoje eu fico muito contente que o final tenha sido o foco da reabilitação que ainda assim como o cardipulmonar é subutilizado a reabilitação é muito subutilizada acho que como mensagem finais é importante a gente fixar que o teste cardiopulmonar realmente é o padrão ouro na avaliação da capacidade funcional ele serve para o segmento de pacientes para transplante cardíaco tanto antes quanto depois nós temos uma transplantada que pratica que é esportista olímpica pós-transplante isso nos deixa muito orgulhosos que foi o efeito da reabilitação que permitiu e a prescrição adequada do teste cardiopulmonar nós conseguimos fazer o diagnóstico diferencial da etiologia da dispineia a dispineia é um dos sintomas mais importantes nas doenças cardiorrespiratórias e o teste cardiopulmonar nos auxilia sobremaneira nesse íntere a avaliação funcional de cardiopatas e pneumopatas tanto no pré-operatório quanto no diagnóstico residual de lesões aqui vale a pena a gente ressaltar a importância também na cardiopatia na cardiologia pediátrica no segmento de pacientes com cardiopatias congênitas pelo avançado da hora a gente pode abrir para algumas perguntas se vocês quiserem fazer particularmente para nós eu queria perguntar qual deve ser a orientação em relação ao beta-bloqueador para os pacientes que vão fazer o cardiopulmonar para avaliação de transplante manter a medicação de mundo real o que o João falou é você tem valores considerando o beta-bloqueador ou não o valor de corte e o ideal é manter manter porque você tem que medir tem que medir a capacidade funcional do paciente depois que foi otimizado e aí a gente vê se ele está na faixa já de indicação de transplante ou não com o máximo de medicação tolerada possível o beta-bloqueador por outro lado ele pode remodelar e melhorar o volume sistólico e com isso você pode ter até um aumento do VO2 também então no paciente que já está em uso de beta-bloqueador a tendência é subestimar mas no paciente que você começa ele melhora uma das questões com o beta-bloqueador que ele pode remodelar e fazer uma melhora do volume sistólico mesmo caindo a frequência cardíaca ok até mesmo para a prescrição do exercício a gente não suspende o beta-bloqueador porque você vai ter o parâmetro para orientar a faixa ideal de treino na reabilitação nós avançamos alguns minutinhos do horário nós já vamos encerrar antes disso eu quero agradecer a nossa equipe multidisciplinar a gente na reabilitação parte do princípio de que juntos somos sempre melhores então aos médicos aos residentes aos fisioterapeutas educadores físicos e as nossas colaboradoras no dia a dia e que a sessão está à disposição da instituição nós temos já recebido mais apoio com encaminhamento de pacientes da coronária para reabilitação com solicitação de cardio pulmonar pelo congênito com a linha de pesquisa para reabilitação em pacientes congênitos e com isso eu encerro agradeço a todos da mesa muito obrigada assistência bom dia obrigado Obrigado.